A decoração de boas-vindas ainda está na entrada. Um sinal de esperança para quem torcia por um resultado diferente. Mas a porta, que de noite estava trancada, também vai permanecer assim durante o dia. Isso porque todos os desembargadores que formam a 4ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça negaram o recurso do Estado. O Executivo Gaúcho tentou derrubar, eliminar, que suspendia a volta às aulas presenciais em todo o Estado enquanto estiver em vigor a bandeira preta do sistema do distanciamento controlado. Durante todo o dia, pais e profissionais da área da educação pressionaram o governo e a justiça pela volta do ensino. A minha filha tem um ano e meio. Ela está com atraso significativo no desenvolvimento, na comunicação. Está sendo negada para ela a escola. Temos laudos dos médicos da Fono, que ela precisa de escola, que ela precisa da interação com outras crianças para se desenvolver. Já no final da tarde, próximo ao horário do julgamento do pedido do recurso do governo estadual, o protesto foi em frente ao Tribunal de Justiça. Cornetas e um buzinaço foram os sons da manifestação. Protesto muito parecido com o que um grupo realizou em frente à casa da juíza que concedeu a eliminar no dia 28 de fevereiro, a pedido da Associação Mães e Pais pela Democracia, e suspendeu o retorno às aulas de modo presencial, enquanto durara a bandeira preta. Em uma manobra administrativa, o governo do Estado publicou um decreto na sexta-feira dizendo que nas cidades que estiverem em vigor o sistema de cogestão, e que, portanto, poderiam adotar as normas da bandeira vermelha, as aulas presenciais para educação infantil e os primeiro e segundo anos do ensino fundamental estavam autorizadas. Só que no domingo, o tribunal manteve a decisão liminar que suspendia o retorno das aulas presenciais, o que causou confusão e revolta. Quando tu tá com uma comunidade escolar toda avisada, tu tem que seguir, porque tu deve respeito à tua comunidade escolar, à tua criança e o respeito à infância em primeiro lugar. Para especialistas, todo esse tempo fora da escola prejudica, assim, a formação educacional e social dessas crianças. Algo que, pelo jeito, essa batalha jurídico-política não tem levado em consideração. A sociedade pediatria tem essa posição de que a ausência da escola é prejudicial em todos os níveis. Do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista de violência, maus-tratos infantis aumentou. Então, assim, uma série de prejuízos com a falta da escola. Então, assim, uma série de prejuízos com a falta da escola.